Se você quer saber quanto custou a fundação dessa casa de 130 metros quadrados, então assista esse vídeo até o final. Tudo bem com você? Eu sou o Maicon Medeiros, do canal Maicon Medeiros e Você. E para quem não sabe, nós iniciamos a construção da nossa casa no final de 2019. Então como a gente fez ali em 2019, para facilitar para vocês, para ter um valor atualizado, porque eu não sei a data que vocês estão assistindo esse vídeo e também não sei a região, porque de região para região, muda bastante os valores. A gente vai deixar na descrição aqui do vídeo do YouTube, um link para você baixar a tabela, onde basta você alterar os valores, vendo o material de construção da sua região, e você vai saber certinho quanto que a gente gastou com valores atualizados da época e da região que você está assistindo. Mas de qualquer forma, eu já vou trazer uma visão mais ou menos ampla, considerando o ano de 2019, que é o valor exato, e o ano de 2022, que é como a gente está gravando esse vídeo aqui. Antes de eu poder passar para vocês o quanto realmente nós gastamos, eu preciso mostrar a maneira que a gente fez a fundação, porque existem várias formas de construção, tanto aquela que o pessoal cava diretamente no solo, tanto as sapatas, quanto as vigas de baldrame, como também a caixaria feita de madeira, que foi o modelo que nós utilizamos aqui, como também tem umas caixarias que já vêm prontas agora, de isopor e outros materiais que você só concreta. Então existem várias maneiras, a que a gente usou aqui foi a caixaria de madeira, que é um dos modos mais tradicionais que tem. Então eu vou mostrar alguns vídeos direitinho para que vocês possam entender, então depois a gente traz aqui certinho o valor de cada item, a quantidade e o custo total da fundação. Já com o projeto em mãos, nós iniciamos a limpeza do terreno, toda a parte ali de terraplanagem. Feito isso, a primeira coisa que a gente se preocupou em fazer foi uma bancada de trabalho, para ficar próxima ali aonde ia ficar os materiais e a nossa construção. Quanto mais próxima essa bancada de trabalho ficar, melhor. A gente fez uma parte coberta com o telho ali, como você está vendo no vídeo, pois assim mesmo chovendo, como estava acontecendo nesse período do ano, a gente conseguia continuar trabalhando, amarrando os ferros e tudo mais. Depois de montar a bancada de trabalho, já com o projeto em mãos, nós então começamos a montar o gabarito. O que é o gabarito? É toda essa estrutura de madeira em volta da casa, para que a gente possa fazer o esquadrejamento da casa. Inclusive eu vou deixar um vídeo ensinando você a como esquadrejar uma casa. Se o vídeo não estiver postado ainda, você pode procurar lá no canal do JR Construções, que foi onde a gente aprendeu, e o cara lá é fantástico. Os dias não tem palavras, o ensinamento dele é muito bacana. A gente construiu boa parte da nossa casa graças aos ensinamentos dele. Feito o gabarito e o esquadrejamento da casa, nós colocamos todas as linhas de nylon, para então vir com cal branco, delimitando no chão como ficaria cada cômodo. Dessa maneira a gente conseguia entrar na casa e ver se o cômodo estava de acordo com o que a gente esperava, se ele estava grande, pequeno, se precisava melhorar. Inclusive, graças a gente ter feito isso aí, a gente aumentou ali o tamanho da nossa área de serviço, que fica aqui no centro do vídeo da parte de baixo. A gente aumentou ali e agora ficou bem melhor o tamanho, antes estava pequeno, não estava legal. E assim, com a ajuda do meu sogro, dos meus pais e diversos amigos, fizemos todos os buracos das sapatas, montamos toda a caixaria da fundação e fizemos a concretagem de tudo. Os ferros eu já tinha deixado tudo pronto antes, eu fui fazendo devagarzinho, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, e quando a gente chegou nessa etapa da obra, toda a parte da ferragem da fundação já estava pronta. Vamos agora no computador ver o valor exato de quanto custou toda a nossa fundação. Mas não se esqueça, a ideia desse canal é ajudar as pessoas. Então curta e compartilhe esse vídeo, pois só assim o YouTube vai entender que esse é um conteúdo relevante e vai divulgar para cada vez mais pessoas. Como eu já falei, a nossa casa tem 130 metros quadrados de área interna e 180 metros quadrados de laje. São 27 sapatas de 80 por 80 centímetros e elas têm entre 20 e 40 centímetros de fundura. Isso porque em algumas partes a gente conseguiu cavar mais e em outras menos, porque o solo aqui ele é muito duro. Então por esse motivo tinha partes que não tinha como cavar de jeito nenhum, porque já encontrava pedra ou um solo muito resistente. Todo o ferro que a gente usou na fundação da casa foi o ferro 8 milímetros e os estribos foram todos de 4.2 milímetros. Já de viga baldrame são 85 metros lineares. O total de concreto que a gente usou para concretar tanto as sapatas quanto as vigas baldrames foi 7 metros cúbicos. Vamos agora a parte que realmente interessa do vídeo, que é quanto custou a fundação da nossa casa. Começando aqui pela parte do gabarito, que foi aquela estrutura de madeira que a gente voltou em volta, de onde ficaria a casa para então poder demarcar todas as paredes, certinho onde ia ficar. O tamanho que a gente fez o gabarito foi 16 metros e meio, aproximadamente, ali por 15 metros e meio. Então era um total de 4 extremidades. A gente precisou de 24 tábuas de 7 centímetros. A gente usou aqui a tábua de pinos mesmo. O valor na época R$ 79,00, considerando o ano de 2019. A gente precisou de uma linha de nylon, 30. Aqui eu já deixo uma indicação para vocês usar uma linha que tenha uma cor bem forte, porque se você usar aquela linha transparente, às vezes fica um pouco ruim de ver onde é que está a linha, a marcação. Um saco de cal para fazer aquela marcação que a gente fez no chão, para poder ver todos os ambientes. 28 escoras de pinos, onde a gente usou ali a cavadeira para fazer os buracos, para poder prender todas as taubas ali, as 24 taubas e fazer a estrutura em volta de onde ia ficar a casa. Uma trena de 30 metros para poder fazer a lenda do gabarito, também para poder fazer o esquadro. A gente vai precisar de uma trena dessa para poder esquadrejar a casa, R$ 32,00. Mangueira de nível e esquadro, esses dois itens nós já tínhamos. Então o nosso gabarito saiu aqui por R$ 246,00 na época. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo o valor de cada item que a gente comprou. Perro 10 milímetros, 8 milímetros, estribo. Então todos os valores que nós pagamos na época já vai ficar descrito aqui embaixo. E para você atualizar de acordo com a data que você está assistindo esse vídeo, e também de acordo com a região que você está assistindo esse vídeo, basta vir nessa tabela aqui e ver o valor que nós consideramos, alterar o valor e botar lá no total que você já vai saber certo em quanto custaria a obra no dia e no local em que você está vendo esse vídeo. Terminando aqui a parte do gabarito, nós viemos fazer a parte das sapatas. Toda a ferragem que a gente usou ali na parte da fundação foi o ferro 8 milímetros, que é o 5 por 16. São 27 sapatas, com 8 ferros em cada sentido, totalizando 16 ferros de 70 centímetros, o que vai totalizar 290 metros lineares. Aqui são 19 barras, lembrando que cada barra de ferro tem 12 metros. Totalizou aqui na época 351 reais. Com os valores hoje de 2022, tranquilamente chegaria na faixa de mil reais, essa mesma quantidade de material. O arranque também foi usado, ferro 8 milímetros. O arranque nada mais é do que a espera para a coluna. Então é uma ferragem que é colocada, que é concretada junto com a sapata, para ficar esperando a coluna, porque a coluna a gente faz na próxima etapa. Foram também 27 unidades, são 4 ferros em cada extremidade, o comprimento que a gente fez ali foi 1 metro e meio, para ficar sobrando acima depois da viga baldrame ali, na faixa de 70 a 80 centímetros. Totalizou 156 metros lineares, 14 barras, 259 reais. O concreto, para fazer a parte só das sapatas, foi utilizado 5.2 metros cúbicos. Então tem que ver se você vai contratar um caminhão, ou se você vai fazer na mão. Aqui a gente fez no método tradicional, compramos o cimento, foram 27 sacos de cimento, até separei aqui certinho para se vocês forem fazer dessa maneira, 2 metros cúbicos de areia grossa e 3 metros cúbicos de brita. O estribo que a gente utilizou ali para fazer o arranque, a espera, foi o estribo 7 por 17 centímetros, com ferro 4.2 milímetros, foram um total de 80 unidades, 33 reais e 600 centavos, e mais 2 rolos de arame recusido, no valor de 20 reais. Totalizando aqui, na parte das sapatas, 1.565 reais e 60 centavos. Agora aqui na viga baldrame, a gente manteve também o ferro 8 milímetros, são 85 metros lineares de viga baldrame, são 4 ferros em cada extremidade, mais o estribo, totalizou aqui 352 metros lineares, que deu 31 barras, na verdade dá 21 barras em alguma coisa, porém, é sempre ideal você pedir pelo menos um 10% a mais. O total aqui foi 619 reais, desses ferros, o estribo utilizado para fazer a viga baldrame, foi o 7 por 25 centímetros, também de ferro 4.2 milímetros, foi utilizado um estribo a cada 15 centímetros, totalizando 570 unidades, pelo valor de 285 reais. Arame recusido ali foram 5 unidades, pelo valor de 50 reais, e o concreto para essa etapa aqui, foram utilizados 3 metros cúbicos. Isso porque a nossa viga baldrame tem 85 metros lineares, por 12 centímetros de largura, por 30 centímetros de altura. Então deu aqui 3 metros cúbicos. Foram 21 sacos de cimento a 462 reais, 1.5 metros cúbicos de areia a 88 reais, 2.25 metros cúbicos de brita a 141 reais. Lembrando que a areia e a brita, eu sempre optei por comprar a carga fechada, pelo menos 5 metros, porque aí vocês economizam um bom dinheiro. Eu só botei separado aqui para saber exatamente qual foi o custo em cada etapa da obra. Também foram utilizados 62 taubas, de 30 centímetros para montar toda a caixaria, valor 682 reais, e 30 unidades de sarrafinho ali de 7 centímetros, uns 50 centímetros de comprimento, para a gente poder prender todas essas taubas da caixaria, e também poder fazer os apoios, para que quando fosse feita a concretagem, ela não abrisse. O valor aqui é 99 reais, e também a impermeabilização da viga baldrame após a secagem, que foi utilizada aqui o Rebotec, areia e cimento, o valor saiu aqui na época 280 reais, mais o prego de caixaria 50 reais. O valor total das vigas baldrames aqui, saiu por 2.757 reais. E o total da fundação ficou aqui por 4.569 reais, considerando o dezembro de 2019, que foi o ano onde nós compramos todo esse material aqui. E dependendo da data que você está assistindo esse vídeo, e também do local, pode ter uma grande variação.